Oi, eu sou o Lissau Carrara e você está no Carrara Gourmet. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma geleia fit de morango, mas é super fácil de fazer, com apenas 3 ingredientes, super saudável, zero açúcar, muito melhor do que aquela comprada em mercado, com um segredinho para dar um toque de chefe e um brilho maravilhoso. Tá curioso? Então espera aí, antes de comprar receita, não esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se, é muito importante. E se você já for inscrito, deixa aquele like maroto, ajuda muito o canal. Então agora sim, bora para o vídeo. Bom pessoal, em uma panela a gente vai colocar aqui os morangos, né, já lavados e cortados, dá uma mexidinha, vamos adicionar aqui o suco de limão. Bom pessoal, você pode usar aqui o açúcar de sua preferência, pode ser açúcar demerara, pode ser cristal, mascavo, ou refinado, ou adoçante, xilitol, astévia, o que você preferir pessoal. E quanto mais açúcar você colocar, mais doce vai ficar sua geleia. Por essa daqui ser uma geleia fit, eu estou usando apenas 4 colheres pessoal. Mas se você quiser uma geleia mais endocicada, pode colocar a quantidade que você quiser e fica avante. Depois de 10 minutos, vai começar a borbulhar. Borbulhou assim, você dá aquela mexida, dá aquela esmagadinha no morango, para ele dar aquela derretida legal e deixa cozinhando. Sempre que levantar fervura, você mexe. Chegou nesse ponto, aproximadamente 15 minutos pessoal, você passa a colher, você vê que ele está saindo da panela como se fosse um brigadeiro, é o ponto. Aqui você já pode ver que ela está com cara de gelé, já os morangos já estão bem derretidos. E aqui está na hora de a gente já estar desligando, né, e já está praticamente no ponto. É esse o ponto que a gente quer pessoal. Então a gente desliga e vamos passar no pote e deixar arquivado. E aqui está a nossa geleia pessoal, olha a cor dela, olha o brilho dela pessoal. Nem parece que foi feita em casa, ficou muito bonita, muito bonita mesmo. E agora a gente vai provar e ver se está gostosa, né. Afinal de contas, bora provar. E agora a gente vai ver se está gostosa, né. Comprar geleia nunca mais pessoal, façam em casa que é uma delícia. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E agora a gente vai ver se está gostosa, né.